Você sabe que é sincera, meu coração bate tipo acelera Quando isso acontece é quando eu sei que é a Vera Que já era, que a coisa é séria, eu te amo além da matéria Inverno agora, depois primavera Chove lá fora e bebê que você espera Black Ely, meu bem, é o pai do neném Então venha meu bem, fazer bebês pra uma nova era Começou quando eu te conheci, sentou longe de mim Saudade boa, te senti de dormir juntinho Acorda abraçado, agradecer ao te ver linda Ali vem do meu lado, você é minha mulher e me pede que quer Eu falei o que eu puder pra realizar o seu desejo Te acordar e te convide, beijo assim que eu vejo Café na cama, pão, suquinho, pão, gelé e queijo Amelinda, eu te amo, meu Deus, como eu te quero Quando você estiver, eu vou, você sabe que é sincero Amelinda, eu te amo, meu Deus, como eu te quero Quando você estiver, eu vou, você sabe que é sincero 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 Desde o início, olhar pra outra ficou cada vez mais difícil Pensei com ela, eu até quero compromisso Porque antes eu nunca tinha sentido isso Levanto meu moral, me dá autoestima Não me deixa sentir mal, elogia minha rima E eu mostro o serviço Você me viu, achava engraçado Sempre ficava rindo Da cueca aparecendo e da bermuda caindo Chamo de linda, você me chama de lindo A gente brinda, a vida segue seguindo Nós vamos ficar velhinho Passeando de mostradas e brincando com os netinhos E de vez em quando churrasquinho Com os amigos e vizinhos, me acompanha no caminho Não me deixe sozinho Porque sem o seu amor, meu bem Eu sou um estranho no ninho A minha linda eu te amo A minha linda como eu te quero Quando você estiver, eu vou, você sabe que é sincero A minha linda eu te amo A minha linda como eu te quero Quando você estiver, eu vou A minha linda como eu te quero 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 Obrigado.